Vocês que são os pais das crianças, já tá avisado, porra, nem quiser, já pera, né, tira as crianças, já sabe Corre do adianto, cara de mal, porto e chefe, só apenas um elemento que pega e ela nunca esquece Traz rato, tudo de grife, minha vida é de várias donas, falei pra não se apegar e a safada se apaixona Falei pra não se apegar e a safada beijona Eu adoro me amar, ruda, sentada pra embubir Eu adoro me amar, ruda, sentada pra embubir Eu adoro e me amore, me amore, me amar, ruda, sentada, sentada pra embubir Tô com um beat, só rajada, isso não, a tonelada No corre do adianto, cara de mal, porto e chefe, só apenas um elemento que pega e ela nunca esquece Traz rato, tudo de grife, minha vida é de várias donas, falei pra não se apegar e a safada se apaixona Eu adoro e me amore, ruda, sentada pra embubir Eu adoro e me amore, ruda, sentada pra embubir Eu adoro e me amore, ruda, sentada pra embubir Tô com um beat, só rajada, isso não, a tonelada Acessem agora no Youtube, DJ Augusto e DJ Tiago de Paratybe E aí E aí E aí E aí E aí